E aí galera, beleza? Viu no canal e hoje aqui pra vocês pra mais um episódio de GTA Vida Real. E bom galera, eu preciso contar um negócio pra vocês, mano. No YouTube tá bugado. É o seguinte, mano. Se você não deixar o like, ele entende que você não quer mais assistir o vídeo do canal. Então, ele não te notifica mais quando eu solto o vídeo. Então, é muito importante que você deixe o like e, mano, depois vocês vêm ver de novo se o like ficou, mano. Porque ele tá retirando o like, mano. E se você não é inscrito no meu canal ainda, inscreva-se e ativa o sininho pra não perder nada. E quem já é inscrito, desativa e ativa o sininho de novo pra desbugar, mano. É nóis, valeu e fui! Caramba, mano. Deixa eu escovar os dentes aqui, velho, que eu já tô atrasado pro serviço, mano. Vou descer já. Deixa eu chavear a porta. Deixa eu chavear aqui. Deu pra bola, mano. Aí, peguei meu carro, mano. Ah, moleque! Peguei o bichão, mano. Tá aqui, ó, velho. Esse aqui é meu carro, tio. Só falta colocar as rodas, mano. Eu falei que ia pegar, mano. Deixa eu entrar dentro dele ali. Que nós tá como? Nós tá com o tanque quase cheio. Ah, moleque! O bagulho tá zicamema, hein, tio? Deixa eu dar um acelerado. Nossa senhora, mano. Que acelerada bonita, mano. Vambora, tio. Vambora pro tram, porque o negócio tá como? Tá crítico pro nosso lado, né, velho? Tem que trabalhar pra sustentar a casa. Vambora, tamo quase chegando aqui, velho. O bagulho é o seguinte, mano. Deixa eu ver. Eu acho que o meu patrão não vai tá aí, não, hein. É, ele falou pra mim que ele ia pegar umas peças de um carro ali. Acho que é as portas do Skyline, mano. Deixa eu entrar aqui dentro. Que ele deu autorização pra mim entrar com o carro, né, quando eu vi essa. Vamos deixar o nosso carangar aqui, mano. Caraca, tio. O bugatão. Nossa, velho. Ele tirou todas as portas, mano. Eu nem tinha visto, mano. Porque ele falou pra mim que ele ia... Que tinha que desamassar com o cara sofrendo um acidente, né, mano. Mas o motorzão tá brabo, tio. GTR, mano. É um R34, eu acho, hein. Mano, hoje nós temos que terminar de montar o som nesse carro ali. Nós tivemos que tirar o porta-mala dele pra nós passar os fios bem em cima. Caraca, eu acho que tava pegando, ó. Como vocês podem ver, ó. Agora não tá mais. Só falta montar o porta-mala. E tem que abaixar os cabeçotes desse carro aqui, ó, mano. Desse Nissan, mano. Tá ligado, velho? E tem que... Mano, o bagulho tá zica mesmo, tio. Vamos, ó, começar o serviço aí. E abaixar os cabeçotes aqui. Vou baixar aqui. Deixa eu baixar aqui o cabeçote. Deixa eu baixar aqui. Vou baixar esse aqui. E vou baixar esse outro aqui. Agora deixa eu ver como é que tá o carro. Deixa eu ver. Tá bom, hein. Ó, o portagiro voltou a funcionar. Tá bom, tá bom mesmo, hein, mano. Nossa senhora, mano. O bicho tá brabo, viado. Eu só não vou sair com ele, mano. Porque tá ligado, né, mano. Comecei a trabalhar esses dias. Não tem autorização. Esse carro aqui... Mano, ele falou pra mim que eu tinha que mexer num bagulho aqui, mano. Só que, mano, eu não tô ligado a qualquer parada aqui que ele falou, mano. Será que é essa aqui, velho? Esse bagulhinho aqui... Ou não, mano. Ou deve ser esse aqui, velho. E aí, mano. Qual que é agora, velho? Deixa eu ver um negócio aqui dentro dele. Como que tá o ronco dele, mano. Se tá bom ou tá zoado, velho. Mano, tá top, velho. Não sei o que ele falou que eu tinha que mexer aqui, não, mano. Tô entendendo mais ele, não, mano. E, galera, eu tava pensando em comprar essa oficina, velho. O que vocês acham, mano? Comprar o bagulho, mano. O bagulho tá top, hein, velho. Velho, eu tinha que mexer no meu carro, mano. Ah, agora não tá foda. Deixa eu ver aqui se já é tão terminado de instalar aqui o porta-mala. Deixa eu pegar aqui. Ele colocou o porta-mala aqui. Aqui deve ser as portas do Skyline. Quando é que ele botou o porta-mala, velho? Ah, acho que eu achei, achei. Acho que tá aqui. Tá na frente aqui, ó. Aqui, ó. Sabia que tava aqui. Deixa eu pegar aqui. Caraca, velho. Deixa eu colocar aqui no chão aqui. Só dar mais uns ajustes aqui. E ficou bom, hein, tio. Caraca, mano. Eu sofri pra colocar esse porta-mala sozinho, mano. Você tá doido, tio. E, mano, eu vou levar esse carro lá pro cliente agora, velho. E depois o cliente vem me trazer de novo, mano. Deixa eu pegar ele aqui. E vou levar lá pro cliente, mano. O cliente pediu pra nós levar lá. Esse aqui já deu o que era pra dar, mano. Deixa eu fechar aquele porta-mala lá. Pera aí. Deixa eu fechar aquele porta-mala aqui. Boa. O cliente pediu pra nós levar o carro, mano. Ele resolveu nem pintar esse carro aqui mais, não, mano. Aí você já sabe como que é, mano. Deixa eu apertar o botãozinho ali pra fechar a porta da oficina. Ah, tá. Beleza. Apertei ali. E vambora. Vou levar o carro lá, mano. Pra ele, que ele pediu pra nós levar. Que ele pagava pra nós levar o carro pra ele, né, mano. O carro tá top, mano. Getão. E o som? Olha o som, viado. Mano, olha o pancadão da música, mano. Nossa senhora, mano. É de ficar surdo, viado. Ficou... Mano, nós instalou o som top, hein, mano. Pra ele, velho. O cara não tem nem o que reclamar de nós, mano. O som tá topzão, viado. Vou pegar pra cá, mano. E ele mora meio longinho, né, mano. Deixa eu cortar esse trânsito aqui. E vou esticar lá, pô, no que ele mora. Você tá doido, cara. Vou esticar lá, pô, no que ele mora. O bagulho é zica, mano. Caraca, tio. Tô quase chegando aqui nessa cidade dele, mano. Eu nem sei se é aqui, velho. Faz mal foto que eu tô andando com o carro. Mano, tô desconfiado que esse maluco quer não assaltar, hein, mano. Só pode, mano. Segura aqui, velho. Segura aqui, velho, cá. Getão tá andando bem, mano. O getão dele tá andando bem. Só falta ele colocar um difusor de escape pra ficar top, né, mano. Aqui os caras ainda precisam que a minha netão, mano. Você tá doido, tio. Você tá maluco, mano. Mano, eu não tô achando ele, não, velho. Eu já tô na base de desistir a casa dele e voltar pra oficina, mano. Ainda mais que o cara saiu, mano. Foi buscar a pesca saverinha dele. Ah, mano, nem que foda-se o cara aí, mano. Achei atrás dele aqui um pouco. Vou passar, vou passar. Aí, mano. Galpão vermelho, ele falou pra mim, velho. Deixa eu parar aqui. Deve ser esse galpão aqui, mano. Vai, tio. Vai, tio. Deixa eu encostar o carro aqui. Vou encostar aqui. E vou ver se eu acho ele, mano. Que tá complicado, velho. Ele falou que a entrada era atrás, mano. Véi, tô meio cabreiro de vir aqui, mano. Olha lá a porta. Vi lá a porta. Eu vou lá conversar com ele, mano. Caraca, mano. Só falta achar o capô daquele carro ali, ó, mano. E colocar nele, tio. Tá ligado, mano? Você tá doido, velho. Mano, esse carro aqui é muito bonito, tio. Ô, pera aí, mano. Escuti barulho de carro chegando aí. Oxi. Opa, amigo. Opa, meu. Tudo bem? Beleza? Beleza, beleza. O que você precisa, velho? Caraca, mano. A BMW, mano. Você destruiu, velho. É, meu filho bateu a BMW aí, mano. Deu quase perca total no negócio. Nossa, velho. Vai dar um trabalhão pra arrumar aí, tio. Vai dar um trabalhão, hein, mano. Você tá ligado, velho? Não, não. Tô ligado, velho. Tô ligado. Quanto que fica pra arrumar aí, velho? Mano, não sei te falar quanto que fica pra arrumar, porque é o seguinte, velho. O meu patrão não saiu comprar peça pra aquele carro lá, ó. Tá vendo? Aquele Skyline lá. E até agora ele não voltou. Mas eu posso arrumar aí pra você, tipo, começar o serviço se você pagar. Mas eu creio que vai dar uns 15 mil pra arrumar, cara. Tem que desamassar a frente inteira, mano. Estragou até o radiador aqui, velho. Tá ligado? Tô, tô, mano. Mas eu vou me arrumar então, cara. Beleza? Não, beleza. Eu vou levar ele ali dentro. Quiser entrar aí, pode entrar aí, tio. Só pra você entrar ali dentro. Pô, você tá fumando, cara. Bom, o carro é teu, né, mano? Vou botar ele aqui dentro, aqui o carro. Vou encostar aí. Pode descer aí, cara. Fica tranquilo, hein, mano. Se você quiser ficar aí dando uma olhada no carro, mano. Tu que sabe, beleza? Eu só vou ali mexer no... Dá baixa no computador, tio. Cara, maluco, mano. Deixa eu dar baixa aqui na papelada aqui dele. Deixa eu pegar ali na gaveta, né. Parado aqui no sinal, velho. Tô voltando pra pegar minha namorada. Tá saindo do serviço agora. Já fechei a mecânica. Já falei com o meu patrão. Amanhã às oito horas é pra mim estar lá, velho. Vou parar nesse sinal aqui não, porque eu sou desse... Nossa, olha só o viado. Não tô conseguindo ver nada, tio. Vou parar aqui e pegar ela, que ela trabalha nesse posto aqui, mano. Esse aqui já acho que até fechou, mano, o bagulho. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Pera aí, deixa eu entrar lá dentro. Caramba, mano. Onde é que ela tá, será, velho? Amor? Ah, tá aí. Tudo bem? É, eu já sei, eu já sei. Eu já sei. Tá bom. Tá bom. É, velho. Ela não gosta que eu grave, mano. Tá ligado? Ela tá vindo lá. Ela não gosta que eu grave o rosto dela, mano. Tá ligado, velho? Isso que é o problema. Entra aí, entra aí. Então eu vou... Não vou gravar muito, mano. Mas vocês querem que eu grave com ela, mano? Deixem nos comentários, tá ligado, velho? Que daí eu vou fazer ela falar no vídeo, né? Pô, ela se fuma, tio. Pô, meu carro aí, fuma não, hein? É, mano. Simplesmente ela fuma, velho. Isso é o ruim dela, mano. Mas fazer o quê, né, mano? Não pode fazer nada, não. Vou ir bolhar pra casa agora, mano. Que é o seguinte. Hoje à noite tem, mano. Hoje à noite tem, meu parceiro. Nossa, passei no meio ali igual um jato, mano. Por cima das nuvens. Só vai. Só acelera. Eita. Eita. Nossa. Mano, que rodada que eu dei no meio da pista, mano. Nossa senhora, vai estar doido, tio. Você tá maluco, mano. Olha o bagulho que eu fiz, mano. Eu nem lembro a rua da minha casa, tio. Eu acho que é essa aqui, hein, mano. Eu acho que eu entrei na errada, mano. Pra cá agora. Você tá maluco, tio. E aí, como é que foi o serviço hoje? Ah, eu sei, eu sei. É, pelo visto ela não vai falar, não. Vamos descer? Desce aí. Vem aí, vamos lá. Será que ela tá vindo? Tá, né? Eu acho que ela vai terminar de fumar antes, hein. Você tá maluco, velho. O Jeff tá cansativo, mano do céu, velho. Mano, deixa eu ver um negócio aqui no meu PC. Mano. Você vai fazer uma jantinha pra nós, meu amor? Vai? Então tá, eu vou tomar um banho aqui. Tomar um banho. E aí, eu vou tomar um banho aqui.